Bom dia, Sr. Paulo. Bom dia. Como vai o menino? Shen Fu deve saber melhor do que eu. Ótimo. Está com uma boa aparência, Xi Ayur. Sente-se melhor? Vou querer as bacias e água quente, por favor. Não podemos estar certos de nada, é claro, mas parece que não precisamos mais nos preocupar. Passo aqui de novo à noite. Eu tive instruções para agradecê-lhe e dizer que não será mais necessário incomodar-se de novo. Não, não será incômodo algum, trata-se de uma simples mudança de dentadura. Mesmo isso não será mais requisitado, obrigado.